Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que está no Youtube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui mais uma vez com muita informação do nosso Mengão, a gente tem inclusive muita coisa de mercado da bola, Claudinho, Delacruz, novidade sobre o Delacruz, o River se posicionou segundo o portal que cobre Flamengo, também temos aí outras informações sobre plano B, plano C, vamos estar trazendo tudo aqui para vocês, inclusive também a gente vai falar sobre a questão da torcedora lá, daquela tragédia que aconteceu no jogo entre Palmeiras e Flamengo, o G1 publicou uma matéria aqui que a gente vai falar sobre isso, temos muitas situações aqui para estar conversando, já vamos falar de FlaFlu, amanhã tem Flamengo e Atlético Paranaense, infelizmente o Bruno Henrique não participa, já está em tratamento, já está em fisioterapia e a gente chega aqui então trazendo tudo para vocês, bem, falar do Vidal também, a gente vai começar falando justamente da questão do Vidal, porque ontem a setorista do Atlético Paranaense trouxe a informação de que o Flamengo pagaria o salário total do Vidal até o final do ano, o Planeta do Futebol no Twitter, uma das maiores páginas de futebol do Twitter, o Planeta, ele publicou dando crédito para ela, a gente acabou também publicando e dando crédito para jornalista, mas a notícia real, inclusive o Vene trouxe depois que o Flamengo não vai pagar, depois que ele assinar com o Vidal assinar com o Atlético Paranaense, o que deve acontecer ainda hoje, assinando a rescisão com o Flamengo, assinou com o Atlético Paranaense, o Flamengo não pagaria mais nada ao Vidal, é um acordo amigável, ele sai e vai receber muito menos no Atlético Paranaense, inclusive a Goal trouxe que ele receberá 13,89% do salário do Flamengo no Atlético Paranaense, que ele aceitou reduzir para ele ter mais minutagem até o final do ano, ele quer jogar para se manter em seleção e tudo mais, é um desejo do jogador, então que vá com Deus que aproveite essa ida para o Atlético Paranaense, lembrando que ele não pode jogar na Copa do Brasil, agora sim então faz mais sentido o Flamengo abrindo aí espaço na sua folha salarial, né, para alguma contratação maior, Flamengo com a saída do Vidal, Flamengo alivia aí mais de um milhão por mês na sua folha, e aí a Raíza também ainda trouxe aqui, né, a matéria da Goal falando o seguinte, poucos minutos em campo e desgaste com Sampaoli motivaram o desejo de Arturo Vidal em deixar o Flamengo. O que a gente trouxe ontem, né, sobre o desgaste com o Sampaoli, né, ela também publicou, confirmando essa informação nossa, né, mas lembrando mais uma vez, o Flamengo não vai pagar, tá, a informação que tinha saído lá da setorista do, o erro é normal, todo mundo erra, todos erram, inclusive o Planeta do Futebol publicou, eu também trouxe aqui no canal a informação e tenho a maior humildade de falar que, olha, gente, a notícia foi publicada, a gente trouxe aqui também, mas não procede, tá, e quando a informação não procede, a gente procura trazer sempre aqui o que é real e a realidade é que o Flamengo conseguiu, graças a Deus até, porque eu tava muito preocupado e não fazia sentido nenhum, né, a gente até falou na live ontem, não fazia sentido, mas era a informação lá da setorista do Atlético Paranaense, a gente respeitava, mas a informação real é essa, o Flamengo depois que ele assina com o Atlético Paranaense não paga mais nada, aí sim faz sentido, porque senão não tinha porquê o Flamengo reforçar um rival, né, então, com a chegada do Sampaoli ele ganharia espaço, muita gente achou, e não aconteceu, e aí ele teve poucas oportunidades, né, e o jogador não gostou dessa situação, o relacionamento ficou difícil, né, ele se reuniu com o staff do Rio de Janeiro e colocou na mesa o desejo de deixar o Flamengo, o empresário dele, o Fernando Felicevich, liderou as negociações com o Atlético ao lado do André Cury e agora, né, a rescisão amigável com o Flamengo aconteceu, né, ele vai assinar com o Atlético Paranaense até dezembro deste ano, né, e tem o objetivo principal a disputa da Copa Libertadores, ele tá motivado pro novo desafio que vá feliz e que é um peso a menos aí na nossa folha salarial e não deu certo no Flamengo, cara, não deu certo no Flamengo, e posso dizer se todos fossem assim, aceitassem sair de forma amigável, viu que não deu certo, sai, é a melhor coisa. É, olha só, o Flamengo recebeu o não, tá, do Zenit com relação à proposta dos 15 milhões de euros, mais de 85 milhões de reais, né, o jogador que aí é o desejo maior da diretoria do Flamengo nesse momento, então o Flamengo recebeu esse não, tá, é, então a informação que a gente tinha trazido, primeiro, inclusive até agradecer o Globo Esporte, que deu crédito pra gente com relação a notícia do nosso repórter, o Gabriel Orfão, né, que trouxe que o Flamengo tinha feito a proposta dos 15 milhões, é, o plano do Flamengo então é arrastar, tá, a negociação pelas próximas semanas, como a gente publicou ontem, que o Flamengo teria calma pra resolver a situação envolvendo aí o Claudinho, mas o Zenit negou, então pode ser que o Flamengo tenha que chegar a uns 17, 18 milhões de euros pra conseguir contratar aí o seu sonho de consumo. É, também falar que o jogador de 80 milhões aí, aproximadamente de reais, né, pode chegar aí ao Flamengo, é o plano B, o plano C, a gente já falou de alguns planos B, plano C, porque o plano B, na verdade, do Claudinho, é, ou, na verdade, nem é plano B, o Flamengo quer os dois, né, é o De La Cruz que a gente vai falar também, mas, é, teve mais um jogador que a gente tem falado aqui, né, que é o Maurício, né, é, jogador aí de 22 anos, que é a peça é, é, fundamental lá no, no Internacional do Mano Menezes, é, o Flamengo tá de olho na situação também, estuda fazer uma proposta caso não consiga o Claudinho e o RB Bragantino ofereceu 10 milhões de euros, né, ao Inter, né, mas o, o Inter quer 15, né, o mesmo valor que o Flamengo ofereceu pelo Claudinho, né, jogador aí, do Zenit, né, desculpa, gente, é, então, o, o, cara, eu acho que a intenção aí do Barcelos é segurar o Maurício no Inter até dezembro, é, deseja arrecadar 135 milhões em vendas em 2023, mas ele quer 15 milhões de euros no Maurício, né, em formação do Globo Esporte, cara, é melhor continuar negociando aí com o Claudinho, tentar pagar até um pouquinho a mais, sinceramente, é, o Claudinho é a cara do Flamengo, Claudinho é a cara do Flamengo, eu vou continuar aqui com o mercado da bola, eu só quero lembrar você aí que no, no nosso comentário no chat fixado tem aí também o, o link dos nossos grupos, né, do Telegram, são grupos gratuitos, todo mundo cobra, no nosso grupo do Telegram você tem aí sinais 24 horas por dia, cara, é, o grupo do Mines é espetacular, 24 horas por dia, inteligência artificial mandando sinais e é gratuito, todo mundo cobra por aí, o nosso é gratuito, tem também o grupo de dicas esportivas, esse aí são humanos avaliando a rodada, né, uma equipe avaliando e, cara, tá arrebentando, é um acerto em cima de acerto, é espetacular, é, esse grupo de dicas esportivas, você precisa entrar, então o link tá aí também, assim como também tem o link aí do nosso, do seis de seis, né, que você pode jogar aí, fazer seis, é gratuito, cara, gratuito, não é casa de aposta, você, essa faz aí seis palpites, acertou os seis, ganha 250 mil reais, se não acertar os seis, você foi o que mais acertou na rodada, como já outros dois seguidores nossos já ganharam, 10 mil reais, acesse agora mesmo, o link tá aí, né, acesse, cadastre-se, porque vale muito a pena e faça a sua jogada, né, e agradecer mais uma vez a AZ Car Rental, né, AZ Car Rental, que deixou o carro com a gente nas férias aí, é sempre muito importante, cara, uma das melhores locadoras aí, na Flórida, inclusive totalmente automatizada, conheça agora mesmo, AZ Car Rental, lembrando que o, ponto com, né, lembrando que o R do car é o mesmo do rental, então AZ Car Rental, ponto com, bem, vamos lá, é, passar pra vocês aqui, né, que o, o Flamengo agora vai em cima do Lucas Veríssimo, tá galera, é, o Flamengo, com a saída do Vidal, abriu aí essa brecha na Folha Salarial, é, e o, a gente tá, tem visto aí, muita, muita gente perguntar com relação a zagueiro, o Flamengo se planeja aí agora pra contratar o Lucas Veríssimo, ou agora, ou no final do ano, tá, é, é provável que venham os zagueiros pra, pra janela do final do ano, é, mas o Flamengo agora vai firme no Lucas Veríssimo, né, jogador que é cria da Vila Belmiro, tá atualmente no Benfica, vinha atraindo aí o interesse do Marcos Braz, é, e as consultas aí pelo defensor, é, já se arrastou há algum tempo, mas dessa vez aí, segundo o jornalista Guilherme Silva, o Flamengo pretende agir de maneira direta, o clube português pretende liberar o brasileiro por um valor próximo a cinquenta e quatro milhões de reais, e o Flamengo estaria de olho em uma possibilidade mais acessível pra garantir o atleta, o Flamengo quer um empréstimo talvez com, com metas, com, com obrigação de compra e tudo mais, mas o Flamengo não quer, é, soltar a grana de uma vez agora, né, a possibilidade então do empréstimo é maior, o problema é que é convencer o Benfica, né, mas o Flamengo já deu muito dinheiro pro Benfica comprando, comprando cebolinha, né, os caras poderiam dar uma, dar uma, uma brecha aí, dar uma folga, né, é, então o Flamengo está estudando as possibilidades do mercado e está prestes a fazer a primeira investida de fato pelo defensor que tem aí passagens pela seleção brasileira, então o Flamengo buscando aí, né, é, entender o melhor modelo de negócio pra fazer essa proposta aí para o Benfica. É, também passar pra vocês com relação à questão do De La Cruz, né, cara, o River Plate aceitou, né, negociar o De La Cruz, essa é a grande notícia dessa manhã, né, porque o River Plate teria mudado de ideia, segundo o Bola VIP, né, teria aceitado vender o De La Cruz ao Flamengo e ele já teria data pra chegar ao Brasil, pra chegar no Rio de Janeiro. E aí eles falam aqui que o, olha só, o River tem uma política interna de dificultar ao máximo qualquer saída para equipes, né, do Brasil, principalmente de potenciais rivais que possam enfrentar na Copa Libertadores da América, mas uma grande novidade vazou nos bastidores do clube argentino e a bola da vez está com o Flamengo, se vai ou não aceitar esse pedido dos gringos, né, na verdade essa condição, não chega a ser um pedido, é uma condição, né, é, eles aceitam a oferta do Flamengo de 8,5 milhões de euros, 45,5 milhões de reais, mas só vão liberar o jogador após o final da participação do River na Copa Libertadores da América, ou seja, a contratação seria basicamente para a próxima temporada e tudo ficaria alinhado entre as partes, né, é, o De La Cruz quer jogar no Flamengo, a gente trouxe essa informação lá atrás, né, que ele tinha dado sim, é, aceitou o projeto do Flamengo, no caso, é, o Arrascaeta é um, um grande incentivador dessa vinda do De La Cruz e, cara, é uma, uma possibilidade grande essa vinda do De La Cruz para o Flamengo, né, um jogador aí desejado pelo presidente Rodolfo Landim, por Marcos Braz e companhia, né, então a gente sabe que a possibilidade é real e ela existe. é, a gente teve o, o, o Marcos Braz falando sobre a possibilidade do Flamengo, em algum momento, dividir treinador com, com seleção brasileira. Ele fala o seguinte, nos anos 80 e 90 tiveram situações, situações que, que era o mesmo técnico, é, na seleção e nos clubes. Eu vejo como a situação mais difícil a do próprio Fernando Diniz. É claro que uma convocação que possa atrapalhar o Flamengo, nós vamos reclamar da mesma maneira. Temos uma boa relação com o Diniz, não, não próxima, mas cordial, mas o que se tornou o futebol é um caminho que aqui no Flamengo não gostaríamos de ter. Olha só, dizendo que no Flamengo não. No Flamengo não, tá? É, por exemplo, o Sampaoli treinando o Flamengo e uma seleção, mas não é problema meu. Então, o Marcos Braz criticando aí o Fluminense por aceitar qualquer situação, é, com relação a Diniz na seleção e no Fluminense ao mesmo tempo, é, mas, é, dizendo que no Flamengo isso não aconteceria do, é, do, do presidente autorizar ou dele autorizar o, o técnico treinar o Flamengo e a seleção brasileira, tá? Então, é, é, ele criticou aí essa situação envolvendo aí o Diniz e seleção brasileira. É, a gente teve também, né, o, o nosso diretor aí executivo, o Bruno Spindel, é, se mostrando revoltado, foi inclusive pergunta do meu repórter, do Gabriel, o Gabriel Orphan, né, é, ele fala o seguinte, revoltado com a arbitragem, a gente ficou muito indignado com o árbitro que não está acostumado com um jogo desse tamanho. Cometeu erros inaceitáveis, o pênalti sobre o Everton Ribeiro com carga nas costas, que é tema de vídeos explicativos na CBF. É, outro lance muito preocupante é o gol anulado do Rony, né, em que o árbitro marca o impedimento, os nossos jogadores param, o Rony faz o gol e o VAR ainda vai revisar o lance, cara, é surreal, é surreal. E ele falou também, né, sobre o, o gol do Atlético Paranaense no primeiro jogo das quartas de final, que não era pra validar, era pra ser 2x0 o Flamengo, o Vitor Roque faz carga, ele, ele deixou claro que entende, né, o Flamengo entende, a diretoria entende que houve carga nas costas, é, do, é, do, foi Fabrício Bruno, né, o, não, não, foi do Pulgar, desculpa, o Eric Pulgar, que ligou, não era pra valer. É, então é um, o Flamengo tá sendo muito prejudicado. É, eu achei legal aí demais a apresentação do Alan ontem, é, acho que ele tem que jogar o mais rápido possível, e aconteceu uma situação engraçada, que ele, olha só, ele falou o seguinte, é, com relação aí, né, ao Lucas Leiva, né, ele fala que foi muito novo pra lá, né, pro, pro Liverpool, com 18 anos, não sabia nem falar thank you, é, ele me ajudou muito e me acolheu, saí da base do Liverpool, nesse ano, ele parou de jogar, não por vontade dele, é uma forma de eu retribuir tudo que ele fez pelo futebol e por mim também. É uma homenagem que faço pra ele, que é o primeiro volante de origem também. É, aí no Twitter o Lucas Leiva disse que ficou emocionado aí, do ex-companheiro e deu um tratamento de filho ao jogador que chegou no Flamengo. Ainda emocionado com esta homenagem, fui pego de surpresa, ver sua evolução como homem atleta e saber que te ajudei de alguma forma me deixa realizado. Você é mais um dos filhos que adotei no futebol e ver você brilhando me deixa extremamente feliz e orgulhoso. Então, é, o Alan aí, é, homenageou e emocionou o Lucas Leiva. É, também falar com vocês, com relação aí ao, ao vídeo, né, matéria do G1, tá, G1 de São Paulo, tá, matéria do G1 de São Paulo. É, exatamente o que a gente falava ontem com relação à questão do, do, que não pode acontecer, né, independente. Ah, tava nos visitantes, tava, isso pouco importa futebol, pouco importa onde é que tava, é, uma tragédia como essa, uma selvageria, garrafas pra um lado, garrafas pro outro. Isso não pode mais acontecer no futebol, gente. Ah, mas ela tava com o pessoal também que foi na zona de visitantes. Ah, mas ela é culpa. Aí ficam tentando, cara, não tem que tentar culpar ninguém nesse momento, não tem que tentar encontrar. É, a verdade é a seguinte, se a violência for mais importante que o futebol, se isso não acabar, se a gente não cortar esse mal pela raiz, se a gente não, não, não mostrar que, é, cara, a gente tem que mostrar que o, o, o torcedor de verdade, ele é mais importante do que, do que vândalos, do que, é, cara, esses marginais que tentam destruir o futebol, que fazem com que eu não queira mais levar minha família no estádio e você também não queira levar sua família no estádio. Bem, aí o G1 fala aqui, vídeo mostra, né, tá aqui, ó, vídeo mostra a torcedora do Palmeiras tentando entrar em área reservada ao Flamengo, em São Paulo, em meio à confusão. Durante a confusão, num dos acessos ao estádio Allianz Parque, Gabriela foi atingida na veia jugular do pescoço por estilé aço de um vidro de uma garrafa. Aí, é, o suspeito, é, Leonardo, né, é, Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, ele falou, ele fala que, o delegado disse que ele falou que arremessou uma garrafa. No depoimento dele, ele diz que tá, que atirou, que jogou pedras de gelo, tá, é, no depoimento que tá na delegacia. É, aí, cara, a matéria que fala que, que houve, é, tentativa de invasão do setor visitante, a questão é seguinte, né, é, o grande erro disso tudo é da segurança do estádio, é da polícia, é de quem tem, quem é responsável pela segurança. Jamais você poderia deixar as duas torcidas ali se misturarem. É a triste realidade, né, é triste isso, se falar que não pode, torcida não pode mais se misturar, mas, infelizmente, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, não dá mais pra misturar. Ou você fecha o setor visitante, né, é, totalmente, não deixa aquilo ali acontecer, nem chegar perto, você tem que ter um, um bloqueio, como fazem aqui no Maracanã, né, lá no Maracanã, não tô no Rio, mas, é, é a realidade, você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. A selvageria não tem explicação, situação, mas o grande erro nisso tudo é no planejamento da segurança do estádio. É, terrível, uma vergonha, o que que eles estavam fazendo ali também? Se você evita deles estarem ali, no setor visitante, você não tem essa situação. Aí, é o que eu falo, não sei, né, a gente não tem como dizer que os palmeirenses que jogaram o primeiro ou os flamenguistas que jogaram o primeiro. A questão é, não é pra ter aquele encontro ali, simples, né. E passar pra vocês sobre Flamengo e Fluminense, né, o Ganso aí, é, vai fazer um teste no treino de hoje, do Fluminense pro clássico, pra saber se ele vai ter condição, né, de jogar, jogar contra o Flamengo. Ele acabou revelando lá no Boleiragem, no Esporte TV, que volta a treinar essa semana, é, nessa semana de preparação e tenta aí, né, se recuperar pro jogo contra o Flamengo. Ele fala, amanhã a gente volta a treinar, tive essa semana pra recuperar, ficar 100%, é, da forma que eu estava entrando em campo, não estava fazendo bem nem pra mim, nem pra equipe, essa semana espero treinar 100%, tranquilo, sem dores, pra voltar para o clássico. Então, é, o Ganso aí tentando retornar para o clássico contra o Flamengo. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online, né, então você vai ter o seu desconto aí nos produtos oficiais do Flamengo. Convido você também a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu galera, aquele abraço, fui! Flamengo.